Agora chegou. Agora chegou. Agora chegou. Vai. Está aí sangrando, olha. Eu acho feio isso. Não dá fio nada ainda. Eu acho bonito. Esse galozinho já passou aqui. Esse galo é o cabelo. Eu estou dizendo que esse galo é o cão. É a cachorra que corre dentro. O que é isso? O que é isso?